Mas o que eu acho mais importante é a disposição dos senhores. Os senhores sinalizaram bem claro que não tem mais espaço para esse país de uma equipe corrupta e incompetente. E muito menos do retorno de um candidato que foi processado e preso como ladrão. É essa a disposição desse pessoal. Nós queremos construir um Brasil para amanhã. Não só nós termos orgulho de ser brasileiro, mas nossos filhos e nossos netos. Nós queremos deixar um Brasil para que nossos netos e nossos filhos tenham orgulho de ser brasileiro. Isso só será possível se nós tivermos a coragem e a determinação de fazer com que, na próxima eleição, seja eleito um Congresso responsável e comprometido com as grandes reformas e um presidente que dê continuidade ao que nós estamos vendo hoje. O que nós precisamos é, cada um de nós, ao voltar para casa, cada um de nós ser o monitorador de sua residência, de onde trabalha, de sua fazenda e de sua comunidade. Precisamos esclarecer a população, o que é bom e o que é ruim. Precisamos ser intervenientes nesse processo eleitoral. Eu, como muitos dos senhores me conhecem, eu falo pouco. E vou terminar dizendo o seguinte. Vamos voltar para casa, sabendo que está em nossas mãos o destino desse país. Vamos voltar para casa, sabendo que nós vamos contribuir para modernizar esse país e para fazer esse país de um grande país. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.